As lembranças de uma vida com restrições depois que uma bactéria chegou ao coração ainda estão frescas na memória da pequena Ana Júlia. Minha mãe não deixava eu correr porque o médico falava que ela pode morrer a qualquer momento. Mas isso é a história que ficou para trás. Às vésperas de completar 10 anos de idade, Ana Júlia também comemora o primeiro ano com um novo coração. O órgão que bate no peito da menina de Lusiânia, cidade goiana do entorno do Distrito Federal, veio de Minas Gerais, num voo da Força Aérea Brasileira. Transporte que só foi possível depois que o presidente Michel Temer assinou o decreto há exatamente um ano, determinando que uma aeronave da FAB fique sempre à disposição para realizar o transporte de órgãos doados. A mãe de Ana Júlia conta que o avião chegou na hora certa. Quando não tinha esse avião, os órgãos se perdiam e muitas crianças que precisavam de um transplante não conseguiam e chegavam a falecer. Em um ano, a Força Aérea Brasileira já transportou 275 órgãos para doação, em quase mil horas de voo pelo país. Para se ter uma ideia, entre janeiro e junho do ano passado, apenas cinco órgãos haviam sido transportados pelos aviões militares. No mesmo período de 2017, esse número subiu para 86, um aumento de 1.600%. Os órgãos mais transportados pela FAB neste um ano foram fígado, coração e rim. Pernambuco, São Paulo e Santa Catarina são os estados de onde saíram a maior quantidade de órgãos. Por outro lado, São Paulo, Pernambuco e o Distrito Federal são os destinos mais frequentes. Ana Júlia diz que agradece todos os dias pela Vida Nova. Agradeço a Deus por ter me dado esse coração. Agradeço aos pais da Maria Eduarda. Agradeço aos pais da Maria Eduarda. Agradeço aos pais da Maria Eduarda. Agradeço aos pais da Maria Eduarda.